Vazou a sinopse do filme do Sonic 2. Repetindo, vazou a sinopse do filme do Sonic 2. Tem spoiler pra caramba, estão postando fotos do set que tá vazando várias informações, inclusive tem vídeos que explicam até melhor o enredo. E meu amigo, é sobre isso que eu vou falar agora. Se você não quer tomar um spoiler, eu recomendo que você não veja esse vídeo, tá? Por favor, que é a melhor coisa pra você, sabe, ficar de boa aqui. Eu sei que tá vazando foto, vídeo do set de filmagem, eu já falei ele até em certos shorts lá no canal RK Play Joga, até no Instagram, TikTok, se você não me segue, me segue lá, cara. Aqui lá tem as informações mesmo. O negócio é que quando tá vazando essas fotos e tal, já dá pra ter uma noção do que iria acontecer com esse filme. Uma delas, eu já tinha falado até aqui no canal antes, é, bom, já era de esperar o Tails aparecendo por lá. Só que com a sinopse, e depois que eu vi o filme do Sonic 1, eu tinha chutado sobre como seria o Sonic 2, já fiz até um vídeo aqui no canal, na verdade tem vários vídeos sobre o que seria o filme do Sonic 2, e eu acertei uma das previsões. Olha a sinopse. Depois de se estabelecer em Grand Hills, Sonic está pronto pra mais liberdade, e Tom e Maddy concordam em deixá-lo em casa enquanto saem de férias. Mas assim que eles se vão, Dr. Eggman volta, desta vez com um novo parceiro, Nicos, em busca de uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Sonic se junta ao seu companheiro Tails, e juntos eles embarcam em uma jornada para encontrar a esmeralda antes que ela caia em mãos erradas. Não pode ser. Olha só a sinopse, eu fiquei até arrepiado, porque eu já falei sobre isso, eu falei, eu falei, o meu chute era esse, que eles iriam seguir a saga clássica antes de inventar, fazer um Sonic Adventure. Eu sei, eu talvez chotei Sonic Adventure aqui, mas, cara, vai ter o Sonic Knuckles, sabe, Sonic 3, Sonic Knuckles, está sendo adaptado aqui. Relaxa. É, gente, esse é o filme, valeu, acabou. Brincadeira, olha só, o negócio aqui é a sinopse que vazou. Não é oficial, não está confirmado, mas a gente já tem uma série de coisas vazando o dia inteiro. Meu filho, é a coisa mais inacreditável. Como esse filme está vazando? Tem várias fotos de set. Uma delas mostrou aqui o time Heroes totalmente reorganizado, com o Sonic do filme, com o Tails do filme sem arrabada, o Knuckles que já tem foto com ele com o corpo inteiro, maior do que o Sonic, que é estranho, ou até mesmo, sabe, se é cabeça, literalmente. Isso aqui é uma das paradas que eu achei mais inacreditável, porque, cara, quando vaza a sinopse, você tem, tipo, um resumo do filme, tá? Esse é o resumo. O que você acabou de ver, é que o filme vai adaptar o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. O que é a história desse jogo, que é dividido em duas partes? Que o Eggman, ele consegue enganar Knuckles, dá um jeito de despistar ele, atrapalhar um pouco a vida do Sonic, mas ele faz isso pra poder pegar a Esmeralda Mestra, e usar a Esmeralda Mestra a seu favor. O negócio é que essa sinopse não dá nenhum sinal de que vai ser a Esmeralda Mestra nessa história. Ao que tá aparecendo, vai ser a Esmeralda Normal. Provavelmente vai ser aquela pequena Esmeralda Verde, em vez de colocar as 7 de uma vez. Que eu acho, assim, até que bem mais sinistro. Agora imagina, se isso aqui for a Esmeralda Mestra logo de cara. Não tem nem as 7 Esmeraldas Normais aqui. Enfim, isso abre portas pra gente criar várias teorias. Primeiro, pras cenas que vocês estão vendo, e as cenas que vazaram, Pô, se tem uma cena do Dr. Eggman voando, sabe, que filmaram o Jim Kelly sendo levantado por cabos. Eu sei, muita gente ficou zoando, falando o que poderia ser, por exemplo, o Dr. Eggman voando com o poder do... do... do Tails. Porque Tails poderia virar aliado do Robotnik, o Knuckles nem iria aparecer, diziam que ia aparecer ele no terceiro. Mas quando vazou uma foto com o Knuckles lá, já ficou meio claro que poderia ser um robô. Aí poderia ser o Metal Sonic, poderia ser até mesmo a Garra Longa. Lembra da Garra Longa? Que foi tipo a mãe do Sonic no primeiro filme? Já pensou, é uma real... Cara, eu já pensou, é uma real aparecer, só que robótica, na frente do Sonic, pra mostrar o quanto o Robotnik é mal? Eu ia ficar maluco com isso. Só que isso aí é só pequenos detalhes. Você viu, e tem várias fotos por aí na internet, do casal, que é o nosso querido policial aqui, e a veterinária, que, por sinal, acho que poderiam já deixar ele um pouquinho de lado. Né? Aqui diz que eles vão voltar, saindo de férias, mas já tem fotos deles fugindo de alguma coisa. Até veterinária já falaram que poderia estar grávida pra esse filme, que eu acho meio exagerado, né? Aí o filho vai se chamar Chris também, né? Pra poder criar uma timeline louca. Aí depois desse filme, poderia vir o Sonic Adventure, já com o Sonic moderno. Ai, meu Deus, calma. É que pode ser que esse filme já coloque em uma esmeralda só. Eu sei que vocês podem acreditar que vai ser só uma esmeralda. Eu duvido de verdade que vai ser um filme só com uma esmeralda do caos. Primeiro que eles estão filmando em muito mais locações. Tem filmagem de polícia, que é a gun, que já tá confirmada no filme, de certa forma. Ao que dá a entender, Sonic vai meio que se aliar, de verdade, com o governo agora. Além disso, e tem outros detalhes aqui que a galera esquece. Os jogos do Master System, são jogos que sempre focaram em usar esmeraldas do caos. O Sonic Chaos, e até mesmo o Sonic Triple Trouble, você tinha cenas claras que o Dr. Eggman estava com uma das esmeraldas. Isso aparecia na abertura, e você recuperava no final do jogo. Se essa sinopse for verdade, eu apostaria que o filme seguiria esse caminho. Só que eu acho isso muito difícil, então acredito mais na teoria da Esmeralda Mestra. A Esmeralda pode ser que seja a Esmeralda Mestra mesmo. É, pode ser sim. E essa Esmeralda Mestra foi parar na Terra, isso que é o curioso aqui. Mas como todo filme vai se passar na Terra mesmo, podemos já esperar que o Super Sonic esteja no filme. E assim como o primeiro filme foi, vai ter uma longa viagem em busca de várias esmeraldas por lá. E como o Tails veio para a Terra com um rastreador, provavelmente você vai ver várias esmeraldas sendo usadas por lá. E a sinopse diz bem claro, uma esmeralda que tem o poder de construir e destruir civilizações. Isso dá a entender que a ilha do Sul, a ilha onde o Sonic cresceu, que apareceu ao Baby Sonic e aquela tribo Knuckles, provavelmente já acabou. Sumiram, desapareceram, foram exterminados. Cara, eu queria ver como que isso iria ser adaptado, porque eu tô ficando louco com essas teorias. Depois que vazou a sinopse, eu só fiquei pensando nessas possibilidades. Quem lembra da história do Sonic Adventure, viu que a Esmeralda Mestra foi usada pela tribo Knuckles, e isso acabou fazendo com que um Shao se transformasse numa criatura caos. Isso porque o pai da Tikal, né, a Kaiquis, né, que é uma ancestral do Knuckles, tentou usar o poder da Esmeralda Mestra pra poder vencer guerras. E meu amigo, isso foi a treta que acabou exterminando o clã do Knuckles, sobrando apenas ele como o último equidna. Eu acho que o período de tempo, né, que se você for lembrar, a tribo do Knuckles, ela tava viva na infância do Sonic, quando ele era pequenininho e tal, e quando ele vai pra Terra, passa um tempo lá, já passaram alguns anos. Dá tempo pra poder mostrar que aquela civilização acabou. Provavelmente o Knuckles nem sabe daqui, ó. Ele pode ser mais novo do que o Sonic nesse filme, ou ter pelo menos a mesma idade, não se lembrar muito do passado dele. Mas, cara, é a loucura que o filme colocou. Você tem Tails agora, provavelmente você vai ver cenas com um tornado também. Tails a inventou. Eles vão ter que enfiar isso no filme. Então, provavelmente você vai ter cenas aéreas, e como já vazou foto de helicóptero da Gun, provavelmente você vai ter uma perseguição no céu com o Tails. E como o Knuckles tá trabalhando com o Dr. Eggman, eu já posso imaginar e esperar que tenha uma cena. Essa cena. Mas pelas fotos do set, você já sabe. O time do Sonic Heroes, que é o time Sonic, ou seja, Sonic, Tails e Knuckles, estão reunidos no final. Provavelmente não vai ter nenhuma alteração no roteiro, a menos que ele adinha o filme. Você vai ver que o Knuckles vai cair em si, vai ver que o Dr. Eggman é um vilão da história, e vai meio que se voltar contra eles, unindo forças com o Sonic e o Tails. Porque é a única coisa que eles podem fazer. Se você esperava aparecer, por exemplo, um outro personagem, tipo o Shadow, a Amy, esquece que nada do que vazou mostra isso. Mas confirmando que tem o Tails lá, e uma esmeralda, posso imaginar isso. A outra possibilidade é que eles só usem uma esmeralda mesmo. Então você não vai ter Super Sonic, não vai ter Esmeralda Mestra, não vai ter nada disso. Eles podem fazer o... Eles podem fazer o seguinte, eles podem fazer a busca apenas por uma esmeralda só. Aí no meio do Sonic, no meio do filme, o Sonic vai lutar contra o Knuckles, o Knuckles vai perder, o Knuckles vai cair em si, aí ele vai perceber que precisa se unir forças pra poder derrotar o Robert Nick, e aí eles acabam vencendo a história no final das contas. Ou a possibilidade é que as Esmeraldas e o Chaos não apareçam e só apareça a Esmeralda Mestra. Que seria bem da hora também. Só que aí, cara, eu vou ficar meio bolado se enfiarem o Super Sonic usando a Esmeralda Mestra. Eu sei que eles podem fazer isso, porque o Mestre e o Sonic já virou Super Sonic, né? Ou já virou Super no Sonic 3 e Knuckles, lá naquele final jogando com o Knuckles, já que ele é o último chefe do Knuckles. Se eles inventarem um negócio desse, eu vou ficar meio bolado, né? Porque estão perdendo uma grande chance de enfiar o Super Sonic na história logo. Com o Robert Nick voltando e tudo mais, e os outros personagens aparecendo, inclusive a Esmeralda, tendo a introdução da Esmeralda, eu já posso esperar que essa na pós-crédito tenha o Shadow. Porque o Shadow tem uma ligação com a Esmeralda. Enfim, eu tô criando aqui várias teorias que podem parecer viajadas, mas já sabemos que o Sonic vai ter um destaque maior no filme. Eu espero mesmo que o Tom e a sua esposa veterinária, que eu esqueci o nome dela, que é a Senhora Pratis, oh meu Deus do céu, eu espero que ela não... Eu espero que eles estejam menos presentes no filme, mas as fotos com eles em momentos de ação já parece que não vai ser assim, mas eu espero de verdade que eles fiquem fora, por favor. Chega de humanos no filme do Sonic, vamos focar no Sonic mesmo, o filme não vai ter nem duas horas, vai ter uma hora e meia, então por favor, Paramount, só pedir isso. Tudo isso é um rumor, tá gente? Essa sinopse, pode ser a sinopse verdadeira, pode não ser, eu posso ter ficado delirando aqui, mas pode também estar super certo. Enfim, são teorias, e eles estão claramente, se essa sinopse for certa, o filme do Sonic 2 provavelmente vai ser uma adaptação do Sonic 3 e Knuckles, aquela saga que o Knuckles é enganado, e depois pega uma esmeralda mestra dele. Eu espero que essa esmeralda seja a mestra mesmo. Mas comenta aí, você acredita que seja essa a teoria? Tá certo, tô certo, ou tô delirando? Comenta aí, cara, comenta e diz o que você acha que vai ser desse filme. O que é isso, meu amigo, eu tô ficando louco aqui já. Chega abril 2022. Fica até por aqui, muito obrigado, valeu, foi, e até o próximo vídeo. Quer ser na pós-crédito? Tenha o Shadow. Quê? Quê?